E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para os jogos do Brasileirão que acontecem hoje, dia 17 de janeiro de 2021, beleza? E antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ativem as notificações clicando no sininho porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para a análise então, começando aqui pelo jogo do Atlético Paranaense contra o São Paulo, Fernando Diniz se reencontra com seu antigo clube e o Fernando Diniz teve uma passagem não muito boa no Fluminense, o Atlético Paranaense sofreu muito no início do campeonato, hoje os dois já se reergueram mais uma vez E o São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense pressionado porque vem aí de uma sequência de jogos sem conseguir vencer e está agora ameaçado com o primeiro lugar do campeonato Eu acho que o mercado acertou na precificação, o menos 0,25 é justo, do meu ponto de vista não tem valor para nenhum lado, mas se o São Paulo demonstrar maior volume de jogo pode ser que ele consiga vencer o Atlético Paranaense E aí a gente pode pegar o menos 0,25 no live a favor do São Paulo, mas por enquanto eu não vejo valor No jogo do Santos contra o Botafogo, o Santos provavelmente vai poupar alguns jogadores, é um time misto contra o Botafogo, mas o Botafogo é uma das equipes mais limitadas do campeonato Na última partida perdeu de 3x0 para o Vasco e o Vasco não está muito bem, então acredito que pelo time que eu vi ali, Marinho, Caio Jorge, Lucas Veríssimo, provável jogador Eu acredito que o time do Cuca possa vencer esse time do Botafogo e aí nós temos uma linha no menos 0,75 lá na 1-8-bet, minha primeira sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês Beleza? Menos 0,75 o Santos é uma boa aposta aí para essa partida No jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense, o mercado mais uma vez colocou uma linha esticada para o Galo, Galo Mineiro E aí, né, trabalhar no live essa partida para tentar pegar uma linha menos agressiva, um menos 0,75, um menos 0,5 Por enquanto não tem valor o Atlético Mineiro, mas eu acredito que ele vence No jogo do Ceará contra o Red Bull Bragantino, eu acho que o futebol que o Red Bull Bragantino vem jogando é um futebol bom O Ceará também está, mas o Ceará tem a ausência do Guto Ferreira nessa partida O Red Bull Bragantino tem o retorno de alguns jogadores E a linha está no Handicap Zero, né? Então, Handicap Zero a favor do Red Bull Bragantino é mais uma sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês Está pagando lá na 1-8-bet o Handicap Zero Bragantino, 1,89 Beleza, galera? E por último, no Brasileirão, hoje tem o Internacional contra o Fortaleza O Internacional querendo colar aqui no São Paulo em busca do título O Fortaleza perdeu o Rogério Senna e agora entra o Enderson Moreira, né? O Chamusca já foi demitido E aí, eu acho que o Internacional vence essa partida Menos 0,75, no meu ponto de vista, já tem valor Porque o Fortaleza é uma equipe bem limitada E vende uma sequência de jogos sem marcar gols, sem vencer também Então, Internacional favorito, acredito que vença E esse menos 0,75 com a de 2,11, do meu ponto de vista, já tem valor Beleza, galera? Então é isso, né? Se você concorda ou discorda das minhas análises, deixa nos comentários Se ainda não tem conta no 8-bet, o link está na descrição Se não faz parte do meu canal gratuito do Telegram, vou deixar o link aí Entra aí para você participar e receber dicas de apostas ao vivo, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo